na área de negócios que esteve aqui ao longo do dia de ontem a responder. Não vou responder à pergunta. Não vai responder à pergunta. O Sr. Bruno Langa disse ontem que foi contactado para representar a Privyvest em Moçambique. E eu recordo-me que disse contactado e não contratado e depois disse contratado. Então, a questão que o assistente coloca é a seguinte. Pode indicar ao tribunal os elementos do seu percurso profissional que justifiquem a sua escolha pela Privyvest para integrar a equipa que iria participar naquela consultoria sobre o projeto de monitoria da zona econômica exclusiva. Não vou responder à pergunta. Ontem respondeu, meritíssimo do Dr. Juiz, apenas uma insistência, ontem respondeu dizendo que o grupo Privyvest identificou-o pela sua experiência como a pessoa mais indicada para a representar em Moçambique. É por isso que queremos saber se poderá indicar ao tribunal os elementos da sua experiência profissional. Não vou responder à pergunta. Muito bem. Respondeu ontem A quinta questão que nós colocamos é a seguinte. Tendo em conta os documentos lidos ontem pelo Ministério Público, pela digna magistrada do Ministério Público, nomeadamente o contrato de consultoria e o relatório elaborado pelo réu Teófilo Nyangumel, a que o senhor Bruno disse nunca ter tido acesso, qual era afinal o escopo do seu trabalho, o seu job description, qual era o seu objeto neste processo, trabalho? Não vou responder à pergunta. Muito bem. Em relação ao relacionamento com o réu Teófilo Nyangumel, o senhor Bruno Langa disse ontem que a sua relação começou no âmbito do COJA, não é? No âmbito do COJA, no âmbito de um concurso para patrachamento, fornecimento imobiliário, nós queremos saber com precisão, com rigor, a relação entre o réu Teófilo Nyangumel começou no âmbito do COJA ou é uma relação anterior? Não vou responder à pergunta. Não vai responder, mas disse que depois ele foi seu padrinho, não é? A questão que colocamos a seguir tem a ver com, meritíssimo doutor juiz, tem a ver com o parágrafo 138 da pronúncia. Compulsão dos autos mais concretamente o parágrafo 138 da pronúncia, nós apercebemos-nos que existe uma coincidência do apelido Langa, da senhora Luísa Maria Langa Nyangumel, que é esposa do Teófilo Nyangumel e Bruno Evans Tandane Langa. E a questão que colocámos é a seguinte, qual é a relação que o senhor Bruno tem com a senhora Luísa Maria Langa Nyangumel? Não vou responder a pergunta. Muito bem. A oitava questão que a ordem coloca tem a ver com a resposta que deu ontem e aí foi uma atitude positiva, deu ontem, respondeu nesta audiência que a sua intervenção tinha sido nas áreas imobiliária e na área hoteleira. Pode indicar o tribunal quais foram os empreendimentos hoteleiros do grupo Previveste que o senhor Bruno Langa visitou na Alemanha? Não vou responder a pergunta. Muito bem. Nona questão. Normalmente em situações de consultoria numa determinada área os candidatos a consultores visitam empreendimentos que os possam habilitar a melhor assessorar os seus clientes. pode então indicar ao tribunal quais foram os hotéis de referência do grupo Previveste que visitou na Alemanha e nos Emiratos Árabes Unidos? Não vou responder a pergunta. Muito bem. Décima. Pode indicar quais são os condomínios de referência do grupo Previveste que visitou na Alemanha e nos Emiratos Árabes Unidos? Não vou responder a pergunta. 11. Pode indicar as empresas do grupo Previveste que se dedicam à hortelaria? Não vou responder a pergunta. E aquelas que se dedicam à imobiliária? Não vou responder a pergunta. Muito bem. 13. Na audiência de ontem o senhor Bruno Langan não quis falar das cabeças de gado bovino dos tratores dos imóveis do condomínio Garden Park na Matola. Nós entendemos que eventualmente estivesse nervoso e acreditamos que seja difícil reter números. Hoje insistimos. Poderia ao menos confirmar-nos se adquiriu cabeças de gado e tratores? Não vou responder a pergunta. Muito bem. Poderia confirmar ao tribunal a forma como é que foram pagos os imóveis do condomínio Garden Park tendo em conta que declarou neste tribunal que a data da sua prisão vivia num deles? Podes confirmar? Não vou responder a pergunta. Muito bem. 14. celebrou o contrato de consultoria no dia 20 de janeiro de 2012 e recebeu o primeiro pagamento no dia 25 de março de 2013. A questão jurídica que se coloca é que serviços prestou ao grupo Previvest nestes 13 meses de consultoria? Não vou responder a pergunta. 15. de que resultado é que dependia o pagamento desse valor? Não vou responder a pergunta. Sabe ou não vai responder qual é o valor global do projeto de monitoria e proteção da zona económica exclusiva? Projeto que esteve como consultor. Sabe dizer qual é o valor? Não vou responder a pergunta. Não vai responder. Estamos na 17. quanto ao seu papel. Nós gostaríamos de perceber como assistente do processo se alguma vez questionou o seu amigo Dambi Guibusa ou o senhor Jean Bustan a razão de enviar-lhe e-mails relativos a questões que não lhe diziam respeito a si ou questões ou seja questões relacionadas com a zona económica exclusiva de cujo contrato o senhor Bruno assinou? Não vou responder a pergunta. 18. Como é que explica ou não como é que explica o fato de quatro dias após o banco crédito suíço ter transferido 327 milhões e 900 mil dólares americanos para a conta da PreviVest no Fast Golf Bank no âmbito do contrato de fornecimento celebrado entre a PreviVest e a Proíndicos portanto uma transferência da PreviVest em 21 de março de 2013 e a acreditação na conta do Bruno em 25 de março de 2013 terem sido transferidos embora em tranches para as contas do Teófilo Nhangumel do Bruno Lange e do Dambi montantes que prefazem os 50 milhões de dólares referidos no e-mail que o Teófilo Nhangumel enviou ao senhor Jean Bustin para massagear o sistema Não vou responder a pergunta Muito bem 19. Desses valores que coube 8 milhões e meio de dólares americanos declarou à autoridade tributária de Moçambique esse rendimento 8 milhões e 500 mil dólares americanos que foi pago pela PreviVest Não vou responder a pergunta Pagou o imposto de rendimento de pessoas singulares do IRPS sobre esse rendimento que obteve no estrangeiro Não vou responder a pergunta 20 sobre o seu plano de viagem que efetuou gostaríamos de saber a ordem gostaria de saber quanto tempo durou a viagem Mobutu Alemanha que fez com o senhor Teófilo Nhangumel numa viagem que o senhor Bruno disse ontem estavam sentados lado a lado Não vou responder a pergunta 20 Uma vez que disse que não tinha lido o e-mail contendo o programa de viagem não lhe ocorreu perguntar ao senhor Teófilo Nhangumel quais foram quais eram os objetivos e o programa da viagem e qual é que seria o seu papel nessa viagem Não vou responder a pergunta Pergunta 22 da ordem Esperamos que responda Sr. Bruno Langa O senhor foi acusado e pronunciado de ter entregue uma brochura do grupo Previvest ao Armando Dambiguebusa para ser entregue ao presidente da república Confirma isso Não vou responder a pergunta 23 o e-mail enviado pelo senhor Teófilo Nhangumel ao senhor Jean Bustin às 10 horas e 17 minutos do dia 11 de julho de 2013 constante de folhas 385 e 385 do anexo 2 em que o Teófilo Nhangumel fala das exigências de pagamento feitas pelo Motota e lembra que o acordo tinha sido no sentido do Armando Dambiguebusa partilhar 10 milhões de dólares do total que lhe foi destinado com Bang e DP ou seja com António Carlos do Rosário e Gregório Leão e esse e-mail termina dizendo o seguinte copiarei este e-mail ao Langa porque ele também sabe de tudo isto que me estou a referir Assumindo que participou e disse ontem que participou como privado na realização de uma consultoria o assistente quer saber ou pode explicar ao tribunal a que título o Gregório Leão e o António Carlos do Rosário ambos funcionários públicos tinham direito a pagamentos da Previveste não vou responder a pergunta muito bem 24 esperamos que responda depois de tudo o quanto o Sr. Bruno Langa ouviu ontem neste tribunal não lhe parece ter estado envolvido numa atividade que causou danos graves ao país não vou responder a pergunta eu esperava eu esperava que respondesse 25 depois de tudo o quanto ouviu ontem e as perguntas estão a ser feitas hoje o Sr. Bruno Langa teria intenção de ressarcir o Estado mozambicano? não vou responder a pergunta muito bem meritíssimo doutor juiz 25 questões colocadas pela ordem esgotamos as questões temos alguns requerimentos a fazer não sei se é o momento vamos consignar em ata primeiro eu sugiro depois vamos aos requerimentos sim meritíssimo doutor juiz tínhamos esquecido uma pequenina questão antes dos requerimentos por favor obrigado Sr. Bruno Langa ontem no final da tarde no período da tarde respondendo a questões colocadas pelo tribunal o Sr. Bruno Langa e colocadas também questões colocadas pelo Ministério Público o Sr. Bruno Langa fez sérias alegações contra atores do sistema da administração de justiça o Sr. Bruno Langa disse que o procurador de suas silências o procurador geral adjunto na altura hoje vice-procurador geral da República ameaçou de prisão alegou também que o advogado que o assistia presenciou essas coisas fez acusações a Ministério Público nós como Ordem gostaríamos de gostaríamos de saber entendemos o calor das respostas ontem gostaríamos de saber se pela gravidade do que o Sr. Bruno disse hoje mais calmo não respondendo a 25 questões da Ordem estaria condições de se retratar em relação a essas graves acusações que fez não não vou responder a essa pergunta não vai responder mas tem ciência de que fez graves acusações ao Ministério Público fez graves acusações ao seu advogado teve fez graves acusações ao ao meritíssimo doutor juiz direito da secção de instrução criminal doutor Delio Portugal tem ciência disso não vou responder a pergunta não vai responder a pergunta meritíssimo doutor juiz o assistente completou as questões que tinha que tinha organizado e as respostas são única e simples ele não quer responder obrigado ao juiz quanto às questões mas depois temos os requerimentos obrigado obrigado assistente eu com os anulados perguntas ia resistendo mas depois fiquei ultrapassado mas depois fiquei ultrapassado porque vi que as respostas iam também no mesmo sentido e portanto aguardei se puder consignar em ata eu poderia eu fui até eu eu eu